A CIDADE NO BRASIL Sente-se. Acho que não é a sua primeira vez com as algemas, né? Qual é a sua palavra de segurança? Diga ao secretário Blake que Quan Chi está sob custódia. Levaremos ele para a prisão de segurança máxima no Fort Charles em uma hora. Sim, senhora. Os dois fiquem de guarda. O transporte chegará em 20 minutos. Ah, agora ela confia em mim pra ser babá. Cade, o relatório. Ainda não alcançamos devorar. Nós a seguimos até os despenhadeiros de Makiba, mas então o rastro desapareceu. Droga! Jack acha que a fisiologia única de devorar pode permitir que nós a localizemos. Ela adaptou seu comunicador para rastrear os feromônios de devorar. Somente ao meu comando. Quanto tempo? Apenas ferir. Não mate. Isso deve levar umas duas horas? Sargento, sua equipe não tem duas horas. Precisamos encontrá-la imediatamente. Sônia! Cassie, eu entendo o que está tentando fazer, mas não temos tempo. Traga sua equipe de volta. Temos que reagrupar e remobilizar. Sim, senhora. Estão fazendo o melhor possível. Eu sei. General, temos uma visita. Vocês são amigos, não é? Ele avisou que estava vindo? Nada. General. Mestre Hasashi, eu não fui avisada da sua chegada. Eu vou pegar Quan Chi. Nós temos tudo sob controle. Você pode... Ele tem que morrer. Raiden precisa dele. Sem Quan Chi, não podemos recuperar Liu Kang e os outros Espectros. Os deixaria aprisionados? Como já esteve? Somente Quan Chi me preocupa. Não faça isso, Hanzo. Eu vou impedir você. Então estamos em um impasse. Zemiru! É. Eu vou impedir você! É. Não! Uma vez que não são doigas conseguir com o avião. Tomei! 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 Tchau! Agora cai a porta. Não desejo o seu mal, General Blade. Contenha seus homens, Hanzo. Se valoriza, nossa amizade. Vai me entregar, Quan Chi. Recue. Sencento, você é vulnerável. Sencento, você é vulnerável. Como nos velhos tempos. Como o outro pode ficar assim? Você é vulnerável. Creep. Somente a morte de Quan Chi saciará minha ira. Hanzo, não! Você ganhou uma enorme confiança para o Shirai Ryu. Não desperdice isso assassinando um feiticeiro enfraquecido. Aquele feiticeiro enfraquecido é o arquiteto do meu sofrimento. Mestre Hasashi, eu agradeço por ter vindo. Diga o que pensa. Não pretendo demorar aqui. Você reestabeleceu o Shirai Ryu, assim como eu reformei o Lin Kuei. Nós dois queremos esquecer o passado sombrio dos nossos clãs e dedicá-los à proteção do plano terreno. Nosso objetivo comum é uma chance de acabar com antigas rivalidades e recomeçar. Você vai confessar o que sempre negou? Que as mãos de seu clã estão manchadas de sangue do Shirai Ryu? Do sangue da minha família? De fato, nossa honra foi manchada. Por favor, sente-se. Depois que eu e você fomos libertados do controle de Quan Chi, eu procurei o meu clã. Eu esperava que uma rebelião interna fosse destruir os planos do Grão Mestre. Mas o Sector compreendeu a visão do seu pai. O Lin Kuei foi completamente cibernetizado. Eu jurei matar o Sector e seus seguidores, reformar o Lin Kuei e restaurar nossa honra. Eu não tenho interesse na política de Lin Kuei Sub-Zero. Quando finalmente matei o Sector, descobri que o Lin Kuei não havia sacrificado sua honra com a iniciativa cibernética. Nós a havíamos abandonado muito antes. Não haverá paz, Scorpion. Frost, Lin Kuei continua não tendo honra. Mestre Hasashi, espere. Pra quê? Mais traições? Terei a sua cabeça! Mestre Hélm. Esqueciau! Mestre Hélm. Amém. Mestre. Mestre de Tromba. Mestre. 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 O que é isso? Terei a sua cabeça! Terei a sua cabeça! Terei a sua cabeça! Terei! 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 Vamos lá. O que é isso? Finalmente. Finalmente, você sente minha dor. Scorpion, pare! Quincy! Amuleto! Venha aqui! Não! Não! Ah! Morre! A ti estou de... ...mesde-me... ...Nikonai. Sangue por sangue. Sua dívida está paga. Minha droga... Não solte! Agora! Shinnok. Como são pequenos. Esta aqui saúda ao Lord Shinnok. Quan Chi escolheu bem seus servos. Ele foi inteligente ao me restaurar no plano terreno. Atrás de suas defesas. Quan Chi os enganou. Permitiu que eles o capturassem. Ele sabia que o trariam até aqui. Pena que ele não viveu para ver sua obra concluída. Não queremos nenhuma surpresa, Sr. Cade. Tragam ele. Glória ao Lord Shinnok. É melhor irmos embora. Há uma força de humanos no submundo. Eu sei disso. Eles serão neutralizados. Oh, droga. Mãe. Cadê meu pai? Shinnok. Mãe, mãe. Onde eles foram? Mãe? Seu pai. Prisioneiro de Shinnok. No Templo do Céu. Mano. Tchau. 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 Obrigado.